Música Olá Kátia, olá espectadores do Sarau Virtual, meu nome é Priscila Borges Hoje eu estou aqui representando a Companhia de Dança Carissa Belvence de Passos Gostaria de desejar um feliz dia da mulher para todas as mulheres Em especial as minhas colegas lá da Companhia de Dança Que todas as mulheres possam descobrir a liberdade e o prazer de dançar Um abraço Música 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 Música